Vamos lá. Bem pessoal, é assim, olá, tudo bem, como vocês estão, tudo bem, fixe, estou aqui ao pé da mesquita central, vou visitar agora a minha madeirinha e mais daqui a bocado vou fazer Salat Haasar, ué, só um bocadinho. Salat Haasar na mesquita central é às 20h, na mesquita nova no Lefmani é às 19h30, portanto, não me adoraremos meia hora aqui, na boa. Aqui é por desmotivos, está-se mesmo a ver. Bem, daqui a bocado quando for o Namás, falo com vocês, até já. Bom pessoal, tudo bem, vocês? Olá tempo, estamos agora ao caminho da mesquita central. Não sei se reparam, mas... Yep, para não pensar na que é treta. Não, não tenho nada... É... Mania. Vamos discar a Lula. Até já. Já chegámos à mesquita. Já é tudo que quer. Tudo mais? Salam Aleluia, tudo bem a todos? Foda-se todos. E agora? Está-se bem. Estou-te-mos cá dentro. Estamos... Aí atrás estava eu achei que meia. Peace. Estamos dentro do salão, da sala de orações. Vamos ver como é que é a salva É assim Agora estamos à espera que se inicie a salva de Acer Bem, enfim, seja o que vocês quiserem Estamos juntos E temos aqui Pátio da Mesquita Central de Lisboa Por ali Onde a gente entra para ir fazer a oração Ali, onde a gente faz a evolução E aqui é onde a gente coloca os sapatos Estão a ver essas parquelerezinhas Tipo com o meio É, exatamente E temos ali Entrada porque vai para a cozinha Ali a entrada porque vai para a biblioteca A parte de cima Biboteca e tal E temos o Mimbar Desculpem, o Minarete O Minarete do Mimbar é o Púpido E ali temos janelas que dá acesso à sala das senhoras Que é ali em cima E estamos aqui, como sempre Para lhe trazer coisas e louças Estamos juntos E temos aqui O irmão Fala, Carlos Salam Aleikum Vá lá, para me deixar de dizer Salam Aleikum E dizer Fala para ele dizer o nome Mas Mas Hoje É de dizer que está à vida Não Isto é o teu Sim Aqui é vlog Diário Na boa Peace and love Estou bem a nota porreira Ótimo Estamos aqui de volta na central Está quase na hora de magra E aí Há 21h05 aqui Eeeeey Quem está cá? Eeeeey Quero está cá A Madora está com a sala do impiso aqui Já somos dois Ah é? Mas eu Dez Estamos aqui dentro da sala e falta 5, 6, 7 minutos, 8, 8 minutos, está-se bem, na boa, malta que é chique, já já, 2 minutos para evitar, falta 2, agora, ao contrário, da Mosquita Nova na Amadora, que a gente tem que ir, aqui é pior que ir a Fátima a pé, acreditei naquilo que eu vos digo, a sério, nossa merda, olhem, está lejeito para mim, paletes, está lejeito, portamos aqui todos à espera, que ali a porta do restaurante, ou da cantina, ou vai que é aquilo, abra, tomate-a primeiro, e depois, voltar lá para cima, e fazer oração, até já. Bem, pessoal, a gente acabou de jantar, aqui na central, até estive direito, caixinha, e 2 pés, vou levar, faço bem, na boa, depois de fazer salatichá aqui, acho que às 18h30, vou fazer salatichá, para oito, é na boa, aqui, Nova, é na boa, tenho amigos em todo lado, ou melhor, tenho conhecidos em todo lado, mas enfim, o resto está tudo bem, tudo numa nice, tudo numa boa, e a humildade já está-me a tramar a voz. E agora, é só uma questão de tempo, e tempo para aqui, é coisa que nunca falta. Agora, hoje, e já começa, ah não, ninguém nem, até já. Bem, tanto de volta, parece que estava-me a chamar, mas é a falsa alarme, é às 10h30, oração, e de seguida é salatitarália. Aqui, como na Nova, são os 20 racás, ah, e antes que me esqueça, eu vou colocar o do ar, ou seja, parece que se faz, a cada 4 racás. Até já. E este é o pátio da Mesquita Central, à noite. E este é o pátio da Mesquita Central. , porque acho que é um 5 disfrutar da Mesquita Central. E este é o como l mentre a�� damas? E este é o pátio da Mesquita Central.